Olá, pessoal! Pra quem tá acompanhando o Diário de Mini Reforma e Decoração, sabe que ele não para. E hoje viemos ensinar uma coisa super fofa e fácil. E eu tenho certeza que você também vai querer fazer. E sabe qual é o melhor de tudo? Com menos de 20 reais, vocês conseguem fazer tudo. Agora vamos parar de falar e vamos lá! Você vai precisar de... Um potinho de cerâmica Cílios postiços E cola Super Bonder Meça certinho aonde vai colar os cílios Agora use a cola para fixar totalmente Ajeite os cílios e é só esperar secar Hora de colocar o cacto Com cuidado, remova ele do potinho e transfira Para ficar ainda mais lindo, decore com pedrinhas brancas E o resultado fica super fofo, não é mesmo? E só de pensar que dá pra fazer em suculenta, cacto, eu já fico doida querendo fazer várias É verdade E se você gostou, não deixe de curtir esse vídeo, se inscrever em nosso canal Beijinhos e até a próxima Até a próxima!